Para exorcizar o fantasma tricolor, o Atlético usou a força da torcida e a escalação de uma estrela. Sem saber se França vai poder ou não jogar pelo Brasil contra o Uruguai, o técnico banderleiro de Xamburgo convocou Guilherme um pouco antes do jogo Atlético e Fluminense. E Guilherme começou a partida como o jogador mais motivado em campo. E perseguido pelos zagueiros, como nesta falta na entrada da área. Na cobrança, Ramon Menezes tocou por cima da barreira, sem defesa. Uma precisão que faltou a Magno Alves em dois lances frente a frente com o Veloso. No segundo, ele acertou a trave. Só na terceira arrancada, Magno Alves fez tudo certo, brigou o goleiro e mandou para as redes. Só eu tive duas oportunidades que era para fazer gol. Na terceira fiz, mas é só ter tranquilidade que a gente vai sair aqui com um resultado positivo. E por pouco a profecia de Magno Alves não se confirmou. O chute cruzado saiu para fora. Quem estava certo era Luxemburgo, que apostou em Guilherme. De novo, o atacante desequilibrou com jogadas de efeito. Fez o segundo gol do Atlético. E num toque por cobertura, acertou a trave. O Fluminense ainda conseguiu empatar na cabeçada de Júlio César. Mas com dois a dois no placar, o tricolor deu adeus à Copa do Brasil. Infelizmente não deu. Nós saímos da competição invicto, memória. Mesmo sem ter vencido uma única partida, o Atlético está na semifinal. Graças de novo a Guilherme, que agora é seleção. Sempre trabalhei em busca de um lugar na seleção. Consegui, estou muito contente. E agora procurar aproveitar da melhor maneira possível essa chance.